Com a chegada do verão, cresce o movimento nos bares e restaurantes e a expectativa é que sejam abertas só em Belo Horizonte mais de 10 mil vagas para o setor. Quem está de olho em uma oportunidade não perde tempo e busca qualificação para se destacar neste mercado de trabalho. A profissão de garçom não é nada simples e um bom serviço é a alma de qualquer restaurante. Neste, por exemplo, além de exigir um profissional qualificado, todos devem passar por um treinamento intenso para aprender as peculiaridades da empresa. Ou alguém já viu um garçom atender agachado. Aqui é assim. O Wallace foi contratado logo quando o restaurante iniciou as atividades neste shopping. Ele não tinha experiência na área, mas abraçou a oportunidade e hoje é o funcionário mais antigo da casa. Eu sempre tento estar fazendo o padrão da casa, tudo que os gerentes me pedem. Às vezes antes de eles me pedirem eu já faço tudo que tem que ser feito no restaurante, limpeza, manutenção, sempre para que a casa tenha lucro e eu também. Para se tornar um garçom, o primeiro passo é se capacitar profissionalmente. E quem é cadastrado em um dos postos do Cine do Estado e tem interesse em trabalhar nesta área, pode fazer gratuitamente o curso de técnicas de serviços de restaurante do Senac, oferecido pelo projeto Usina do Trabalho, que desde o ano passado já qualificou mais de 4 mil pessoas para cerca de 50 profissões diferentes. Foi o que Elisabeth fez. Desempregada resolveu se cadastrar no Cine. Logo depois recebeu o convite para participar do curso. Para entrar no mercado, como eu não tinha essa experiência, aí eu vim, estou terminando o curso, uma experiência muito boa, estou gostando muito. O talher para o pão, ele vai ser retirado com a mão esquerda, o corte será para dentro do prato para o pão. O curso ensina técnicas que preparam o profissional para trabalhar em qualquer tipo de estabelecimento. É um curso com 60 horas, sendo que o profissional aprende desde a postura, aos serviços do vinho, às bebidas, aos tipos de taça, aos tipos de serviço, lembrando que ele tem a parte teórica e prática. O instrutor conta que sobram vagas para os alunos que se formam aqui. Além de já saírem com um bom certificado para a contratação, a nossa demanda é muito grande e nós não temos esse número para oferecer ao mercado. Geralmente o mercado, nós são 10 mil bares em BH. E é por isso que a Aracelis está tão esperançosa. Há dois anos ela procura um emprego e acredita que agora finalmente vai conseguir um. Eu acredito que sim, né? Já tenho até alguns encaminhamentos que é feito pelo Senac e pelo Cine também. E se o momento já é bom, a partir do dia 19 deste mês vai ficar ainda melhor. Neste dia começa o horário de verão e segundo a Associação de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, é uma época que o setor fica muito aquecido. A estimativa é de abertura de mais de 10 mil vagas na capital. Os estabelecimentos dão preferência para as pessoas que já têm alguma experiência. Então nós temos profissionais que estão raros no mercado. Por exemplo, um bom garçom com experiência, um metre, um cozinheiro, um chefe de cozinha e até mesmo um gerente estão raros no mercado. E o aquecimento em Belo Horizonte também se reflete no interior de Minas. Principalmente nas cidades que são indutoras da gastronomia e do turismo no estado, como Tiradentes, Diamantina, Ouro Preto, Uberlândia, Juiz de Fora. Nós temos hoje, na Abrazel, cerca de 200 vagas em aberto para o interior. Se você quer trabalhar em bares e restaurantes, cadastre seu currículo no site da Abrazel Minas. Já para se qualificar no restaurante escola, é preciso esperar um pouco mais. A data para o início da próxima turma deve ser definida até o final de outubro. Por isso, fique de olho e busque informações pelo telefone 0800 724 4440. Agora, isso não é desculpa para você deixar de buscar qualificação. O projeto Usina do Trabalho oferece outras oportunidades de treinamento gratuito. Vamos saber quais são eles com o Fernando Sete, que é subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda da CEDESI. Bem-vindo. O restaurante escola é um trabalho do SENAC e a CEDESI tem o supermercado escola. Como é que surgiu essa demanda para a formação desse curso? O projeto Usina do Trabalho foca as vagas disponíveis no mercado de trabalho. Então, nós estamos constantemente procurando o empregador, o empreendedor, para ver qual a vaga disponível. E nessa parceria que nós estamos fazendo com o empregador, surgiu o SINCOVAGA, que é o Sindicato Comércio Varejista. E nós fizemos uma parceria para a construção desse supermercado escola, para a gente poder fazer a qualificação para o setor supermercadista, num ambiente propício, onde a gente tem gôndolas, tem toda a parte de padaria, de açougue. Então, a gente faz o treinamento nesse supermercado escola. E como é que é feito isso? A pessoa vai até o CINE, faz uma inscrição e aí, se tiver demanda, ela já é inscrita no curso. Como é que funciona? Porque a questão é, nós fazemos os cursos, as qualificações, de acordo com as vagas disponíveis. Então, nós já temos mapeados no mercado supermercadista, das vagas disponíveis, e já estamos iniciando dois cursos nos próximos dias, que é de caixa e repositor. E temos mais oito cursos, que nós estamos formando a turma, para fazer a qualificação dos trabalhadores, para que eles tenham sucesso no mercado de trabalho. O supermercado escola primeira turma começa agora dia 5. Isso. E não tem mais vaga. Nessas duas, é. Operador de caixa e repositor, a primeira turma já está completa. Então, nós vamos ter cursos aí de açougueiro, padeiro, conferente, fiscal de loja, e outros cursos também, tanto de operador de caixa, quanto de repositor, conforme a demanda do mercado. Então, isso pode continuar. O pessoal que está interessado, não precisa ficar nervoso, não. Esse é o início de um processo, que enquanto nós tivermos as vagas ofertadas, nós vamos qualificar o trabalhador, para que ele tenha sucesso na inserção no mercado de trabalho. E agora, a usina do trabalho vai qualificar também catadores de papel? Como é que vai funcionar isso? A questão dos catadores de resíduos sólidos é um projeto maior, que nós tivemos lançamento pelo governador. Então, foi regulamentada a lei e também a qualificação estadual para os catadores de resíduos sólidos. É uma parceria que nós estamos fazendo com as associações, porque a gente sabe que é um trabalho social muito maior. Nós estamos trabalhando, nesse caso, na mudança de trajetória dessas pessoas. Então, elas têm como gerar renda, mas para gerar renda, ela tem que ter uma noção de como ela vai fazer isso. Um catador isoladamente, dificilmente ele consegue alcançar uma renda que dê para ele manter sua família. Então, nós estamos fazendo isso através das associações e cooperativas de catadores. Estamos fazendo esse trabalho de qualificação. Começamos agora, neste ano, com 16 associações em 16 municípios do estado. Vamos qualificar 320 catadores e para o ano que vem pretendemos qualificar mais mil catadores, pelo menos mais mil catadores. E até o momento já foram 7.500 qualificados, 80 áreas atendidas. E quais as próximas metas? Nós já temos em curso 1.100 vagas de curso que estão acontecendo neste momento. E a nossa previsão é que até o final do ano nós consigamos mais 7 mil trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho. Aproveitando agora que nós estamos tendo um arrequecimento da economia. A própria matéria anterior dos bares nos demonstra isso. A setor de comércio para o final do ano. Então, nós estamos qualificando para que o trabalhador mineiro tenha sucesso nas vagas que vão ser colocadas à disposição destes. E as informações no site do CINE? É, toda a informação ele procura ou o posto do CINE ou acessa o site do CINE que é www.cine.mg.gov.br que ele vai ter todas as informações ali já para saber como é que ele vai participar deste processo. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação.